Eu assumo a tribuna hoje para tratar de uma questão que já fiz referência aqui no plenário, mas que quero hoje detalhar. No dia 18 de abril passado, nós realizamos na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, a CDR, uma audiência pública para debater o endividamento e as possíveis soluções para sanar a situação dos produtores de cacau da Bahia. Participaram o produtor rural Guilherme Galvão, meu querido amigo, Ana Mélia de Carvalho Palmeira, gerente da Divisão da Diretoria de Agronegócios do Banco do Brasil, Jorge Ivan Falcão Costa, superintendente da Administração e Recuperação de Crédito do Banco do Nordeste, e Nelson Vieira Fraga, filho economista, consultor da Casa e assessor legislativo do senador Valdir Moca, que aqui agradeço seu empenho em interpretar de forma minuciosa, já que é um dos maiores estudiosos da dívida dos produtores rurais do Brasil, as medidas destinadas a regularizar as dívidas rurais do setor cacaueiro. Aproveito para citar também as contribuições do Instituto Pensar Cacau, na pessoa do seu presidente, Dorcas Guimarães. Durante os debates, um ponto ficou muito claro em relação à problemática do endividamento dos produtores, a necessidade de alterar a legislação para possibilitar uma renegociação eficiente. Desde a década de 90, os produtores sofrem com as dívidas decorrentes das perdas da lavoura cacaueira, atingidas pela doença vassoura de bruxa. O produtor Guilherme Galvão explicou que esta praga provocou a queda do Brasil no mercado internacional, da produção do Brasil no mercado internacional, ao diminuir a produção anual do fruto. Esse quadro, associado aos problemas de seca na Bahia, aumentou o endividamento dos produtores de cacau, fragilizando consideravelmente a situação econômica dessas pessoas. Ainda durante os debates, os representantes do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste justificaram que as práticas que os bancos têm tomado junto aos produtores estão dentro da lei. Já o economista e assessor Nelson Vieira Fraga explicou que, desde 2002, as legislações voltadas à liquidação e à renegociação de dívidas de crédito rural não atendem de forma efetiva o pequeno e médio produtor. O que acontece é que os rebates concedidos para a dívida ativa da União não levam em conta as desigualdades regionais no mesmo percentual para todo o Brasil, o que é, portanto, inadmissível e necessário de ser modificado. A legislação estabelece o valor contratado na origem da dívida para fins de enquadramento. Dívidas alongadas por orientação da Secretaria do Tesouro Nacional têm como origem o saldo devedor na data do alongamento. A consequência, por exemplo, é que uma operação contratada no valor de R$ 150 mil em 1995 se alongou até 2001 para o valor de R$ 300 mil e agora ultrapassa, ao ser R$ 300 mil, ultrapassa o limite de R$ 200 mil e, assim, fica fora do enquadramento da legislação de renegociação de dívidas. Portanto, é preciso considerar a origem da dívida para que os produtores possam conseguir os descontos e, assim, quitar os débitos. Além disso, as diversas legislações se conflitam e não resolvem o problema de forma efetiva. Por isso, definimos naquela audiência pública, como sugestão, uma série de encaminhamentos que envolvem o Ministério da Agricultura, que apoia esta importante mobilização, no Ministério do Planejamento, no Ministério da Fazenda, e fazer isso, claro, através das entidades representativas dos produtores rurais da Bahia, dos produtores de cacau da Bahia. Além da Confederação Nacional da Agricultura, CNA, também a Federação de Agricultura do Estado da Bahia, além das instituições e associações responsáveis na região sul do nosso Estado, pelos produtores de cacau do nosso Estado. Para que nós possamos, indicando esses caminhos, abrindo o diálogo com o governo federal, solucionar de forma definitiva a renegociação das dívidas do Plano de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana, o PRLCB. A crise que afeta a cacauicultura não é só da Bahia, que, além da vassoura de bruxa, tem sofrido sucessivas crises climáticas, que contribuem para a redução da atividade econômica, afeta, sim, também a produção de cacau em todo o Brasil. Exigir a liquidação da dívida compromete a adesão de novos produtores à medida, incorporada a isso a adoção de rebates concedidos às demais atividades econômicas em áreas não classificadas como semiárido. Queremos ajudar os produtores a resolver uma situação que persiste há décadas para que possam ter condição de recuperar a produção e buscar melhoria nos resultados agrícola, desta que é uma das mais importantes cadeias produtivas do meu Estado. A correção dessas distorções e o aprimoramento da legislação é fundamental para corrigir mecanismos que tragam soluções para o setor do cacau e do chocolate que tanto necessita se estruturar para atender à demanda mundial crescente na oferta desse importante alimento. Também na CAI estamos ainda a debater o nosso projeto que estabelece os 35% obrigatório de amêndoa de cacau na produção de chocolate. Com pequenos problemas ainda existentes no relatório, que nós queremos em breve dialogar com o seu relator, o senador Flecha Ribeiro, também de uma região produtora de cacau, que cresce muito a sua produção e a sua produtividade e, por isso mesmo, acreditamos na sua sensibilidade para superar algumas dificuldades que o relatório ainda mantém. Mas, senhor presidente, eu não posso deixar de, ao encerrar este meu pronunciamento, num tempinho que me resta, registrar, trazer aqui a minha palavra de apoio à palavra da senadora Vanessa Graziottini, da senadora Marta Suplicy, na mesma direção de parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, que no dia de ontem, provocado pela Procuradoria da Mulher do Senado, pela Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados, resolveu, tomando a decisão de que o fundo eleitoral, que, a partir de agora, o fundo eleitoral, deve dedicar 30% dos seus recursos para as candidaturas de mulheres. O nosso Congresso Nacional, na última reforma, ou mini-reforma eleitoral que fez, teve, eu acho uma coisa assim, assombrosa, definir que cinco que as mulheres, as candidaturas de mulheres, teria direito a, no mínimo, 5% do fundo partidário e a, no máximo, 15%. Ora, há uma contradição nessa posição do Congresso. Se são 30%, se é 30% a exigência da chapa de composição de mulheres, como é que esses 30% podem receber, no máximo, 15% dos recursos do fundo eleitoral? Isso é um absurdo. O Tribunal Superior Eleitoral deu um passo importantíssimo para viabilizar, no futuro, uma participação mais efetiva das mulheres no contexto da política eleitoral em nosso país, porque as decisões que vão apenas no limite de obrigar os partidos a ter cargos, a manter o mínimo percentual para organizar as chapas, ela se mostra cada vez menos eficiente. As mulheres na base não aguentam mais, como elas próprias dizem, sem recursos serem chamadas a participar de uma campanha onde elas apenas são escada, degraus da escada para eleger mais homens para o Parlamento. Não que tenhamos nada contra a presença dos homens, mas nós temos sim a favor da presença das mulheres. Somos 52% da população brasileira que deseja participar da política. E a nossa palavra de ordem nessa eleição, senhor presidente, tem que ser nenhuma mulher a menos na política e muitas e muitas a mais. Muito obrigada.